Não te preocupes Ó filho meu, pois eu estou aqui Sempre estou contigo Não te abandono, não vou te deixar Lembra quando tudo se apagou E a minha mão te sustentou Naqueles momentos te peguei E no meu colo coloquei Por te amar Não te preocupes Ó filho meu, pois eu estou aqui Sempre estou contigo Não te abandono, não vou te deixar Lembra quando tudo se apagou E a minha mão te sustentou Naqueles momentos te peguei E no meu colo coloquei Por te amar Se estás comigo, não vou te deixar Sou eu quem dá forças pra continuar Sou eu teu Deus Sou eu teu Deus Se estás comigo, não vou te deixar Se estás comigo, não vou te deixar Sou eu quem dá forças pra continuar Sou eu teu Deus Sou eu teu Deus Sou eu teu Deus Se estás comigo, não vou te deixar Se estás comigo, não vou te deixar Se estás comigo, não vou te deixar Sou eu quem dá forças pra continuar Sou eu quem dá forças pra continuar Sou eu teu Deus Sou eu teu Deus Filho meu Sou o teu Deus Sou eu teu Deus Filho meu Sou eu teu Deus Sou eu teu Deus Sou eu teu Deus